O que é isso? 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 Chegou e deixou outro chão Como um foguete sem dar tempo Tirou o fundo da minha expressão Agora não sei mais como viver Sem ter você Chega de tanta voltagem Tanta besteira Você sabe se eu entrei na brincadeira Vai, tá lindo, tá bom Tô tanto faz Chega de tanta voltagem Tanta besteira Você sabe se eu entrei na brincadeira Vai, vai, vai Vai, 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 vai Fiquei olhando se chegar lá atrás Fiquei no jogo de sensação Olhei pra todos os dois e o céu Você sabe se eu entrei na brincadeira Você sabe se eu entrei na brincadeira Vai, tá lindo, tá bom Olha, eu sempre sinto de barco Não me esqueci Tanta voltagem Tanta besteira Você sabe se eu entrei na brincadeira Vai, tá lindo, tá bom Tô tanto faz Chega de tanta voltagem Tanta besteira Você sabe se eu entrei na brincadeira Vai, tá lindo, tá bom Ou tu faz Chega 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 Eu não vou negar Te quero Chega de tanta bombagem, de tanta besteira Sei que você sabe, você vem treinar a brincadeira Pai, tá ruim, tá bom, ou quanto faz? Chega de tanta bombagem, de tanta besteira Sei que você sabe, você vem treinar a brincadeira Eu sinto batendo meu peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado Tem jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Chega o tempo agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo sua pia pra fora Chega o tempo agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo sua pia pra fora Tchau, vem comigo, vambora Música 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 Se eu pegar não dura, o Zaki não se apega Vou te deixar maluca, eu tô na mente dela Se você tá big, o Zaki vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar Se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, eu tô na mente dela Esse não para, não para, esse para já era Quem é uma brincadeira Vai perder a noite inteira Roupa espaldada Vem que eu tô preparada Quem é uma brincadeira Vai perder a noite inteira Roupa espaldada Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Shee, baby, touch those hoes Not slow, spit, poke And get up, throw, go Drop, low, foe, show Booty, round, no, go I'm a dog, caught a pound Dog, pound, hoe I just wanna see you go Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá espara, depois joga na minha cara e faz Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you 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 Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you 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 We O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?